Hoje, você verá a história de uma mulher que viu sua felicidade desmoronar quando seu ex-marido a acusou de traição. Mas a verdade era mais sombria do que ela poderia imaginar. Sua própria mãe, a arquiteta de sua ruína, manipulou os fios do destino para destruir o seu casamento. E o motivo? Pura ganância. Agora, com o passado ressurgindo, ela se encontra diante da encruzilhada entre a reconciliação e a busca por justiça. Minha mãe admitiu que arruinou meu casamento por dinheiro. E agora, meu ex-marido está de volta querendo ser pai depois de 6 anos. Para contextualizar, meu ex-marido, com 30 anos, e eu, com 29 anos, nos separamos há 6 anos, 6 meses após o nascimento do nosso filho. Meu ex-marido e eu fomos casados por um ano e meio antes disso, e namoramos por 2 anos na faculdade. Fomos para faculdades diferentes, mas tínhamos um amigo em comum, Dan, com 30 anos, nome fictício, que foi responsável por nos apresentar. Eu achava que meu ex-marido era perfeito em todos os sentidos, então não hesitei em me casar e ter um filho com ele. As coisas estavam indo bem para nós, e estávamos realizando coisas da nossa lista de desejos, uma após a outra. Compramos uma casa um mês após o nascimento do nosso bebê, e na festa de inauguração, nosso amigo Dan decidiu ficar completamente bêbado. Ele me puxou para o lado e confessou que estava apaixonado por mim e até sugeriu que fugíssemos juntos. Ele disse que estava disposto a adotar meu filho também, se fosse preciso. Mas ele queria ficar comigo a qualquer custo. Fiquei horrorizada e repugnada com seu comportamento, então contei imediatamente ao meu ex-marido e o expulsei de nossa casa. Eu pensei que aquilo seria o fim das coisas. Mas depois disso, meu ex-marido começou a agir de maneira estranha e distante. Ele começou a trabalhar até tarde e chegava em casa em horários estranhos, como se estivesse tentando passar o máximo de tempo longe de casa possível. E ele também começou a se distanciar do nosso filho, o que era ainda pior. Finalmente, o confrontei sobre seu comportamento estranho quase uma semana depois, e a princípio ele insistiu que estava bem. Mas então ele mencionou o que Dan tinha dito na festa. Ele me disse que estava achando difícil acreditar que Dan e eu não tivéssemos tido algo no passado por causa da proximidade que costumávamos ter. E embora seja verdade que Dan e eu éramos muito bons amigos na faculdade, nos afastamos depois da formatura. Fiquei muito ofendida por ele não acreditar em mim, e acho que eram os hormônios da gravidez. Mas eu o confrontei por insinuar que eu estava mentindo para ele sobre algo tão sensível. Acabamos tendo uma grande briga por causa disso, e ele exigiu que fizéssemos um teste de paternidade para o bebê para garantir que fosse dele. Sob circunstâncias normais, eu não acho que um teste de paternidade seja algo para se esconder, e eu não tinha nada a esconder. Mas meu ex-marido essencialmente estava me acusando de traí-lo, embora eu tivesse sido leal a ele. E eu literalmente tinha tido um filho com ele. Que outra prova um cara precisa? Eu não gostei das insinuações do que ele estava exigindo e decidi encerrar nosso casamento. Se ele não podia confiar em mim, não havia motivo para continuar juntos. E eu não queria permanecer em um casamento infeliz porque agora eu tinha um filho e queria que ele crescesse em um lar feliz. Eu não queria ver meu ex-marido de jeito nenhum. Então, empacotei minhas coisas naquela mesma noite e fui morar com minha mãe. Meu pai havia falecido de uma doença pulmonar 3 anos antes do nascimento do meu bebê, e minha mãe morava sozinha, então eu imaginava que ela ficaria feliz com a companhia também. E ela realmente ficou feliz em me ter por perto. Disse que eu estava fazendo a coisa certa e foi totalmente favorável à minha decisão depois que contei o que havia acontecido. No dia seguinte, pediu divórcio e a custódia total do meu filho. Meu ex-marido não contestou nada e até renunciou aos seus direitos parentais. Em seis meses, o divórcio foi finalizado e foi isso. Não ouvi mais falar do meu ex-marido depois disso. Recebi 70 mil dólares no acordo de divórcio, o que era mais ou menos suficiente para eu recomeçar a vida, uma vida melhor para mim e para o meu filho. Voltei a trabalhar algumas semanas depois que meu divórcio foi finalizado, já que minha licença maternidade havia acabado de qualquer maneira, e tentei o meu melhor para trabalhar o mais duro possível sem comprometer meu tempo com meu filho. Foi difícil equilibrar as duas coisas como uma mãe solteira recém-divorciada, e a culpa era insana. Mas consegui superar tudo de alguma forma. Fiquei na casa da minha mãe nos primeiros meses, mas depois arrumei um apartamento próprio e me mudei porque queria ser independente e também porque minha mãe estava envelhecendo, e eu não queria sobrecarregá-la ficando mais tempo do que deveria. Ela nunca me pediu para sair, mas eu sabia que precisava me reerguer de alguma forma. Então, apesar de suas protestos, eu me mudei e contratei uma babá em tempo integral para cuidar do meu filho. Assim foram os primeiros anos após o meu divórcio. Avançando seis anos depois. Agora estou morando em um apartamento muito maior e trabalhando na mesma empresa em uma posição mais elevada e com um salário maior. E estou realmente orgulhosa de mim mesma por alcançar isso. Agora que digo em voz alta, meu filho tem tudo o que poderia pedir, e sou muito grata por poder proporcionar isso a ele. Superei meu casamento fracassado e até saí em alguns encontros e tive alguns casos nos últimos anos. Mas é só isso. Não tive relacionamentos sérios depois do divórcio, apesar da insistência da minha mãe para que eu encontrasse um novo marido e me casasse novamente. Eu simplesmente não estou interessada em ser esposa agora e só quero focar em ser mãe. Agora é só eu e meu filho, e eu presumo que será assim até encontrar alguém que eu goste e me sinta pronta para me casar novamente. Mas há alguns dias, nossas vidas foram interrompidas pelo reaparecimento repentino do meu ex-marido. Não ouço falar dele desde que nos divorciamos. Como mencionei anteriormente, alguns amigos me disseram que ele se mudou para a Austrália alguns meses após o nosso divórcio, e isso foi o último que ouvi dele. Então, ele aparecer de repente na minha porta foi uma grande surpresa para mim. Eu nem sabia como ele tinha me encontrado. Mas depois de superar o choque inicial, disse a ele que não estava disposta a falar com ele e que precisava sair. Ele disse que sairia, mas antes disso, precisava se desculpar e explicar o lado dele da história. Eu hesitei em lhe dar uma chance, mas também estava curiosa para saber por que ele estava ali. Então, concordei em conversar com ele, mas não em casa, especialmente quando meu filho estava por perto. E como era fim de semana, não pude falar com ele naquele momento. Então, combinamos de nos encontrar em um restaurante próximo ontem. Ontem, finalmente, ele falou sobre o que aconteceu todos esses anos atrás. E caramba, estou em uma situação agora. Obviamente, ele começou se desculpando comigo e disse que cometeu um grande erro e que minha mãe era a verdadeira responsável pelo nosso divórcio. Aparentemente, depois de eu contar a ele sobre o que Dan tinha dito e ele o expulsar, ela entrou em contato com ele algumas horas depois que a festa tinha acabado e disse algumas coisas que ainda não consigo entender. Ela foi quem disse a ele que, aparentemente, Dan e eu tínhamos um relacionamento na faculdade e ela estava certa disso. Ela também disse a ele que suspeitava que eu já tinha tido um caso com ele, mas agora que ele parecia estar apaixonado por mim, eu estava com medo de terminar e tive que recorrer a culpar Dan para me livrar dele. Minha mãe foi quem alimentou meu ex-marido com todas essas histórias absurdas sobre mim e Dan, fazendo duvidar da minha lealdade, o que é simplesmente insano. E quando recusei o teste de paternidade, parecia uma admissão de culpa para ele. E ele não conseguiu aceitar isso, o que é porque ele me deixou algumas semanas depois. Dan entrou em contato com ele nas redes sociais e enviou várias capturas de tela de suas conversas com minha mãe até o dia da festa de inauguração da casa, onde tudo aconteceu. Minha mãe havia prometido a Dan que abriria caminho para ele em breve, e prometeu a ele que eu não estaria casada com meu marido por muito mais tempo. Em troca, Dan havia prometido pagar 30 mil dólares para minha mãe fazer isso acontecer para ele. Foi horrível para mim perceber que essas conversas eram realmente reais, porque eu sabia que minha mãe sempre assinava suas mensagens com um e, que era sua inicial, então elas tinham que ser reais. Não foi surpresa que Dan tenha oferecido comprar ajuda da minha mãe, pois ele era basicamente rico e ele estava acostumado a ter as coisas do jeito dele o tempo todo. O que ele tentou fazer aqui também, mas falhou, porque, como vocês sabem, ainda não estou com Dan e nem mesmo falei com ele desde o dia em que ele foi expulso da nossa festa. Não sei se Dan escolheu aparecer do nada agora, e meu ex-marido também não sabe, mas ele definitivamente virou meu mundo de cabeça para baixo com essas informações. Quanto mais eu pensava nisso, mais ridículo parecia. Mas também fazia sentido. Minha mãe tinha estado anormalmente feliz e excessivamente apoiadora quando eu contei que estava me divorciando, embora sempre inclinasse para ter visões conservadoras. Ela também tentou falar sobre como se sentia mal por Dan e como aquele pobre rapaz merecia outra chance de consertar as coisas comigo. Mas eu sempre a ignorava porque simplesmente não gostava genuinamente de Dan. Ele era divertido na faculdade, mas era um homem mimado e definitivamente não era o meu tipo. Ela também tentou me arrumar com alguns dos filhos de suas amigas depois do meu divórcio, e todos eram os mesmos empregados corporativos com um salário significativo, mas quase sem personalidade. Acho que ela queria um marido rico para mim, e meu ex-marido estava indo bem na época, mas estávamos longe de qualificar como ricos. Até a casa que compramos estava sendo paga pelos meus sogros, por mim e pelo meu ex-marido. Levaria os quatro de nós para comprar uma casa pequena em um bairro decente, então estávamos confortáveis, mas não éramos ricos. E minha mãe sempre me ensinou que o dinheiro é o que mais importa. Então, não estou surpresa que ela fez o que fez. Só estou surpresa que ela não hesitou em arruinar o casamento relativamente feliz de sua própria filha e privar seu neto de seu pai por seis longos anos, só porque acreditava que eu precisava de um marido rico. Quando meu ex-marido me mostrou aquelas capturas de tela e as conversas entre Dan e minha mãe, eu quase desmaiei de tão chocada que estava. Depois de um tempo, disse ao meu ex-marido que falaria com ele mais tarde, saí do restaurante e fui direto para a casa da minha mãe confrontá-la sobre o que acabei de descobrir. Não rodeei o assunto e fui direto ao ponto assim que ela abriu a porta. Ela tentou negar no início, mas eu podia ver que ela estava ficando muito nervosa. E eventualmente ela cedeu e confessou que realmente concordou em ajudar Dan todos aqueles anos atrás porque estava desesperadamente precisando de dinheiro na época. Ela tinha sido incrível toda a sua vida, e depois que meu pai faleceu, ela não tinha ninguém em quem confiar e estava lutando com as contas. O dinheiro que meu pai deixou para ela tinha sido suficiente para sustentá-la por um tempo, mas depois disso ficou realmente difícil para ela sobreviver com as economias. Ela disse que pensou em me pedir emprestado, mas eu acabara de comprar uma casa e tive um bebê, e eu reclamava muito sobre o quão caras eram as coisas com frequência. Então ela sentiu que não podia vir a mim em busca de ajuda. Ela procurou empregos por alguns meses, mas foi rejeitada em todos, já que nunca havia trabalhado antes. Como último recurso, concordou em ajudar Dan, que havia entrado em contato com ela algumas semanas antes da festa. Ela pretendia falar bem de Dan depois de manipular meu marido a me deixar. Mas Dan foi apressado, e depois daquela confissão bêbada de amor, ela não pôde mais salvar a situação. Ela tentou, mas simplesmente não funcionou. E eventualmente, tanto ela quanto Dan desistiram de tentar. Mesmo depois disso, ela tentou me arrumar com caras ricos, como mencionei antes, porque se sentia culpada por arruinar meu casamento perfeitamente feliz por seus próprios motivos egoístas, mas não teve sorte com isso também, e agora vivia com a culpa. Ela disse que planejava me contar a verdade em algum momento, mas não queria que eu descobrisse assim e até tentou me convencer de que fez isso pelo meu próprio bem, porque Dan era rico e nunca teríamos que nos preocupar com dinheiro ou trabalho se eu tivesse terminado com ele. Ela disse que estava cuidando de mim e pediu para não levar isso a peito, mas eu simplesmente não conseguia acreditar que minha própria mãe faria uma coisa dessas comigo. Saia nojada e horrorizada pelo que sabia agora e não a vejo desde então. Também não respondi a suas ligações e mensagens porque simplesmente não sei o que dizer a ela mais. Até disse ao meu ex-marido que preciso de algum tempo para me recuperar de tudo o que descobri, e felizmente ele é sensato o suficiente para respeitar isso. Mas minha mãe continua enviando mensagem após mensagem todos os dias. Não tenho coragem de bloqueá-la também, porque minhas emoções estão em todos os lugares agora. Ontem, recebi uma mensagem da minha mãe que doeu mais do que as outras. Ela me disse que, não importa o que ela tenha feito no passado, queria que eu soubesse que ainda desejava apenas o melhor para mim, mas também queria que eu entendesse que ela é uma pessoa independente e precisa cuidar de si mesma também. Ela disse que fez o que tinha que fazer para sobreviver por conta própria e que se arrepende. Mas já está feito. Ela não pediu minha ajuda porque sabia que eu não seria capaz de ajudá-la, já que meu ex-marido e eu não ganhávamos o suficiente para cobrir todas as despesas, incluindo as dela. Então o que ela fez foi por puro desespero. Ela tentou se redimir desde então e continuará tentando pelo resto de sua vida, se for preciso. Essa mensagem realmente me fez chorar, porque, como eu disse, passei toda a minha vida com essa mulher e em um dia meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Estou genuinamente perdida agora por não ter oferecido ajuda à minha mãe quando ela estava passando por dificuldades financeiras depois que meu pai faleceu. Atualização 1 Olá! Se passaram 4 dias desde que postei. Obrigada também por serem tão gentis comigo e por todos os conselhos que recebi no post original. Estou em um estado emocional muito mais estável agora e agradeço por não ter respondido a minha mãe antes. Não me importa quais eram os motivos dela. Não me importa o que ela estava passando. A questão é que ela arruinou meu casamento e forçou meu filho a viver sem um pai por 6 anos. Realmente não consigo pensar em nenhuma maneira de justificar o que ela fez, e tentando me fazer acreditar que o que ela fez todos aqueles anos atrás por suas próprias necessidades egoístas estava bem, foi a gota d'água. Se ela tivesse me contado que estava passando apenas uma vez e pedido ajuda, eu teria garantido que ajudaria e apoiaria da maneira que pudesse. Mas ela escolheu arruinar meu casamento apenas por dinheiro e pensou que poderia me compensar me arrumando com os filhos ricos de suas amigas. É revoltante pensar que eu costumava colocar essa mulher em um pedestal e até estava pronta para acreditar que estava errada aqui. Foi assim o quão convincente foi a manipulação dela. Mas está tudo bem agora. Eu definitivamente, não vou me desculpar para ela ou vou deixá-la me manipular mais. Depois que fui promovida, tem sido eu quem cuida dela, e ela vinha vivendo do meu dinheiro até então, mas isso vai parar agora. Mais uma vez, obrigada a todos aqui que tiraram um tempo para me tranquilizar de que eu não era vilã por não oferecer ajuda à minha mãe que eu nem sabia que ela precisava. E para aqueles que estavam perguntando por que exatamente Dan decidiu falar depois de tanto tempo. Falei com alguns amigos meus e descobri que ele agora é um alcoólatra amargurado que se divorciou duas vezes nos últimos seis anos. Então, minha melhor suposição seria que ele finalmente percebeu que eu nunca correria para ele, não importa o quão sozinha eu estivesse. E assim ele decidiu causar drama novamente. Ou pelo menos é isso que eu acho que aconteceu. Não tenho certeza, e não acho que realmente importe porque ele fez isso. E ainda não consigo decidir se as repercussões disso foram boas ou ruins. Um pouco dos dois, suponho. Atualização 2 Então, finalmente bloqueei minha mãe em todas as plataformas hoje, em todos os lugares. Também disse a minha assistente para interromper os pagamentos mensais para ela. Sinto como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros e finalmente posso respirar um pouco agora. Foi uma semana emocionalmente louca, mas consegui superar. Minha única preocupação agora é como vou explicar ao meu filho porque não vamos mais visitar a avó nos fins de semana. Espero que ele simplesmente não mencione nada, porque será muito difícil para mim se ele o fizer. Eu mesma ainda não processei totalmente a magnitude do que tive que passar e do que tive que fazer, mas vou superar isso algum dia. Só não quero fazer meu filho passar por isso. Ele já teve que passar 6 anos de sua vida sem o pai, e agora está olhando para o resto de sua infância sem sua querida avó. Não deve ser fácil, mas simplesmente tem que ser feito. Nunca mais posso ter um relacionamento normal e cordial com minha mãe, nunca. E isso é algo que tenho absoluta certeza. Na verdade, nem li as últimas mensagens que ela me enviou antes de bloqueá-la, porque sabia que neste ponto não havia nada que ela pudesse dizer para me fazer ficar. Estou feita e estou feita para sempre. Queria que minha mãe me amasse pela metade do tanto que eu amava. E talvez não estaríamos nesta situação horrível hoje. Mas ela escolheu fazer isso consigo mesma. Ela guardou esse segredo enorme para mim por anos e depois tentou me fazer acreditar que de alguma forma eu estava errada. É simplesmente enfurecedor. E toda vez que penso nisso, meu coração se parte mil vezes seguidas. Me sinto traída, magoada e irritada com o que ela fez, mas é impossível mudar o passado. Então, não tenho outra opção a não ser seguir em frente. E é isso que estou escolhendo fazer agora. Estou escolhendo deixar minha mãe e todo meu ressentimento para trás para que eu não precise carregá-los comigo pelo resto da vida. Também comecei a procurar terapeutas perto de mim porque sinto fortemente que isso me faria muito bem agora, e estou desesperada por isso, porque neste estágio da minha carreira e vida, não posso me dar ao luxo de desmoronar ou me deixar entrar em depressão. Então, tenho que prevenir isso. E a terapia é a melhor maneira para isso. Atualização 3 Alguns de vocês têm perguntado sobre o que eu ia fazer em relação à situação com meu ex-marido, e percebi que tinha esquecido completamente de mencionar. Então, foi meu erro. De qualquer forma, em relação ao meu ex-marido, eu entrei em contato com ele e discutimos o que queríamos fazer a seguir, agora que a verdade estava lá fora. Voltar a ficar juntos estava obviamente fora de questão, porque não estou interessado em reacender qualquer relacionamento com ele. Além da interferência da minha mãe, ele ainda me abandonou, duvidou de mim e iniciou uma briga desnecessária comigo, o que eventualmente levou ao nosso divórcio. Ele admitiu que foi um idiota, mas isso não muda nada para mim, e pessoalmente não quero nenhuma relação com ele. No entanto, ele praticamente implorou para ter uma chance de ser pai, porque ele se arrependia de não fazer parte da vida de seu filho por tanto tempo. Ele parecia sincero no que estava dizendo, e eu queria que ele tivesse a segunda chance que eu nunca recebi dele. Não foi porque de repente me senti muito gentil, mas principalmente pelo bem do meu filho, que sempre pergunta pelo pai. E eu sempre o desaponto com minha resposta. Agora que ele finalmente tem uma chance de ter um pai, sinto que ambos merecem uma chance de ter um relacionamento real de pai e filho. Obviamente, há restrições que estabeleci e regras que meu ex tem que seguir. Ele não pode simplesmente reaparecer do nada e esperar que eu o deixe assumir as responsabilidades de pai sem testar as águas primeiro. Então, por enquanto, ele só pode encontrar meu filho uma vez por semana e por apenas algumas horas. Mesmo essas interações limitadas precisam ser supervisionadas. E ele não pode levar meu filho sem mim. Eles tiveram duas visitas até agora e as coisas parecem estar indo bem. Surpreendentemente, meu ex se dá bem com meu filho, e em tão pouco tempo, construíram um bom relacionamento. Meu filho atualmente não tem consciência de quem é esse homem exatamente, e tudo o que ele sabe é que ele é divertido de se estar por perto, mas vou introduzi-lo lentamente na ideia de ser pai se as coisas correrem bem. Meu ex disse que se mudará de volta aqui quando, e se eu concordar em coparentar nosso filho, e deixá-lo ter guarda compartilhada dele, ou pelo menos direitos de visitação. Eu disse a ele para não se adiantar, mas, verdade seja dita, é bom vê-lo se dando bem, e estou animada pelo meu filho. Espero que as coisas corram tão bem para eles no futuro também. O prêmio de mãe do ano vai para essa mulher. Como ela pôde fazer isso com a própria filha? A autora dizia não ter problemas em fazer testes de DNA, mas não o faz? Ela vê que pedir isso é uma acusação de traição, mas recusar não é nada suspeito? Ela diz que a mãe dela privou o filho do pai, mas ela não teve nenhuma participação nisso? A autora disse que queria criar o filho em um ambiente feliz, mas nunca tentou trabalhar nesse sentido, e jogou tudo fora no momento em que as coisas deram um passo em falso. Ela teve uma boa parcela de culpa nisso tudo. Por mais que a mãe dela tenha mentido para o seu marido, se a autora fizesse o teste de paternidade, isso provaria ao ex-marido que a mãe dela era apenas uma cobra mentirosa. O ex-marido também errou em não mencionar a conversa com a mãe para a autora, e ele deveria ter se comunicado melhor para fazer o acontecer. Todos nesta história contribuíram para esse final, e todos erraram, alguns mais que os outros. Tudo isso poderia ter sido evitado se a autora e seu ex-marido tivessem sentado e se comunicado melhor. Vamos para a próxima história. Meus pais voltaram repentinamente para minha vida quando alguém mentiu para eles que eu casei com um cara rico. Então, eu entrei na brincadeira e dei a eles uma lição. Eu tenho 27 anos, trabalho como consultora financeira em uma empresa de ponta. Não tive contato com meus pais nos últimos 8 anos. Tenho uma irmã mais velha, Celeste, 34 anos, que é felizmente casada com dois filhos. Mantemos uma comunicação ocasional, mas não somos tão próximas. Quando eu tinha apenas 19 anos, ocorreu um incidente que me fez cortar relações com meus pais. Veja, meus pais são católicos devotos, do tipo que levam sua fé incrivelmente a sério. Durante nossa criação, eles esperavam que tanto minha irmã quanto eu, aderíssemos estritamente a essas crenças e seguíssemos um caminho de vida profundamente irraizado em seus valores religiosos. Em vez de nos matricular em escolas locais, eles escolheram nos educar em casa. O raciocínio deles era que essas escolas não se alinhavam o suficiente com suas crenças, então decidiram assumir nossa educação. Eles tinham uma visão muito específica para o nosso futuro e colocaram uma pressão imensa sobre nós para escolher um dos seguintes caminhos, tornar-se pais e ter muitos filhos, ou seguir uma vida como freira. Nossos pais esperavam que nos conformássemos às expectativas tradicionais de nossa comunidade, e essas eram as únicas opções que consideravam adequadas para nós. Minha irmã, sete anos mais velha que eu, nunca namorou, morou em casa até se casar. Raramente viajou mais de dez milhas de nossa casa e não participava de nenhuma atividade em grupo ao redor da nossa cidade. Ficou claro porque ela era a favorita de nossos pais. Quando ela tinha apenas 22 anos, eles arranjaram seu casamento com Matthew, filho do amigo de meu pai. No casamento dela, eles criticaram tudo, desde as leituras até a ordem dos eventos durante a missa, mesmo que um padre ordenado a tenha oficiado. Felizmente, Matthew acabou sendo um ótimo cara, e Celeste tem uma ótima vida com seus dois filhos. Vendo que minha irmã teve que se casar tão jovem, eu sabia que queria uma vida diferente da dela. Ela podia estar contente, mas eu não queria seguir o caminho tradicional. Eu era uma jovem cheia de sonhos, ambições e paixão pela independência. Queria construir uma carreira, viajar e explorar o mundo. Minha visão para minha vida entrava em conflito direto com as expectativas tradicionais que meus pais consideravam queridas. Depois de me formar no ensino médio, eu realmente queria ir para a faculdade, mesmo que meus pais fossem totalmente contra. Eu me inscrevi em uma universidade de ponta em nosso distrito, e fiquei emocionada por receber uma bolsa de estudos completa. Mas quando compartilhei a boa notícia com meus pais, eles ficaram furiosos, e meu pai teve um colapso total. Ele começou a gritar comigo, suas palavras cheias de desaprovação e frustração. Minha mãe, por outro lado, se recusou a me olhar. Meus pais não conseguiam entender porque eu queria ir para a faculdade quando acreditavam que eu deveria estar focando em seguir o caminho tradicional que tinham estabelecido. Foi um momento doloroso ver as pessoas que eu mais amava no mundo reagirem tão negativamente à minha busca por educação superior. As consequências dessa discussão foram profundas. Marcou o início de uma crescente divisão entre mim e meus pais. Nos anos seguintes, ficou claro que seguir meus sonhos não estava alinhado com nossa visão para minha vida, e esse incidente foi o catalisador para nosso eventual afastamento. Iniciar a faculdade abriu um mundo totalmente novo para mim. Aprendi coisas que desafiavam as crenças que meus pais tinham me inculcado ao longo de minha criação. Fiz novos amigos e ganhei um senso de independência que não havia experimentado antes. Meus pais, no entanto, lutavam para aceitar essas mudanças em mim. Eles viam minha independência recém-descoberta e a influência de minhas experiências na faculdade como uma ameaça aos valores que consideravam queridos. As reuniões durante as férias da faculdade eram marcadas por tensão e mal-entendidos. Eu sentia como se estivesse andando em cascas de ovos, tentando evitar tópicos que inevitavelmente levariam a discussões. A lacuna entre nossas visões de mundo estava aumentando, e estava ficando cada vez mais difícil superar a divisão. Apesar de todas as mudanças, uma parte de mim ainda ansiava pela citação deles. Mas parecia um sonho ilusivo. Depois de me formar na faculdade, estava animada com a perspectiva de encontrar um emprego e iniciar minha carreira. Expressei meu forte desejo de seguir uma carreira aos meus pais, e eventualmente, me mudar de casa para seguir meus sonhos. No entanto, meus pais ficaram infelizes e não queriam que eu procurasse um emprego. Insistiam que eu deveria escolher um caminho de vida que levasse ao casamento e ao início de uma família, de acordo com seus princípios fortes. Nossas discussões ficaram cada vez mais intensas. As emoções estavam à flor da pele, e eles me falavam fervorosamente a reconsiderar minhas escolhas. Quando mantirei minha posição e recusei a atender às suas demandas, eles me mandaram sair de casa imediatamente. Fiquei chocada, chocada ao vê-los reagir com tanta raiva e abruptamente a uma decisão que me trouxe tanta felicidade. Reuni minhas coisas e fiquei na casa de minha irmã por alguns meses até conseguir encontrar um novo lugar para morar. Durante esse tempo, fiz uma promessa solene a mim mesma de que nunca mais voltaria para a casa dos meus pais. Queria viver a vida do meu jeito e alcançar o sucesso e a felicidade fora dos limites de suas expectativas tradicionais. Minha decisão de sair e seguir uma carreira, no entanto, machucou profundamente meus pais. Aos olhos deles, eu havia divergido de suas expectativas e desconsiderado seus desejos para mim. Eles responderam cortando toda a comunicação comigo, e era como se eu tivesse sido exilada de suas vidas. Ao longo dos anos, quando conversava com minha irmã, eu me certificava de não perguntar sobre eles, e ela não mencionava nada sobre eles para mim. Agora, chegando ao incidente em questão, estou em um relacionamento com meu namorado há três anos e ele me pediu em casamento há três meses. Decidimos ter um casamento civil no tribunal, seguido por um pequeno jantar com nossos amigos próximos. Não sou fã de casamentos grandes e dramáticos, e o fato de eu não poder convidar minha família para o casamento foi outro motivo para manter o discreto. Tudo parecia estar indo bem nos dias seguintes, até que recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi apenas para ouvir meus pais do outro lado. Depois de todos esses anos de silêncio, eu não conseguia entender por que eles estavam me ligando. Descobri que tinham descoberto sobre meu casamento e queriam oferecer seus parabéns. Eu agradeci hesitante. Uma mistura de emoções inundou meu ser. Eles continuaram a perguntar sobre minha vida e bem-estar, e eu respondi as perguntas sem muita reflexão. Não me pareceu incomum até que eles começaram a perguntar como era estar casada com alguém em uma posição mais elevada do que eu na minha empresa. Confusa, pedi a eles que esclarecessem o que queriam dizer. Eles explicaram que estavam encantados por eu ter escolhido me casar com meu chefe. Neste ponto, minha mandíbula quase atingiu o chão. Eu não conseguia entender por que eles achavam que eu era casada com meu chefe. Eles me disseram que um conhecido deles os informou sobre isso e que eles não poderiam estar mais felizes. Durante todo o tempo, eu permaneci em grande parte em silêncio enquanto eles continuavam a tagarelar sobre o quanto estavam orgulhosos de que eu finalmente estava casada. Meu pai expressou empolgação em encontrar meu marido e conhecê-lo, enquanto minha mãe perguntava se eu planejava largar meu emprego. Agora que eu estava casada com a intenção de focar em ter filhos e manter meu marido feliz. Suas suposições me deixaram perplexa. Lentamente, percebi que a única razão pela qual eles tinham entrado em contato comigo após oito anos era a crença de que eu tinha casado com meu chefe, o que, em suas mentes, elevou meu status na sociedade. Eles esperavam que eu me tornasse agora uma esposa tradicional. Seu tom condescendente e expectativas me enfureceram, mas decidi entrar na brincadeira. Eu pintei um quadro de uma vida que tecnicamente era verdadeira, já que eu tinha uma vida confortável com meu marido. Mas acrescentei uma série de mentiras, como ter três empregadas à nossa disposição e viver em uma mansão enorme com uma piscina. Meus pais avidamente absorveram minha história, e sua empolgação cresceu quando perguntaram se eu poderia marcar uma reunião com meu rico marido. Sua excitação era constrangedora, considerando a ansiedade deles em se reconectar comigo baseada apenas na falsa crença de que eu tinha casado com meu chefe. Enquanto eu entrava na brincadeira e concordava em marcar uma reunião para o fim de semana, um plano se formava em minha mente. Eu queria ensinar-lhes uma lição, uma maneira de fazer com que entendessem a dor que causaram por se recusarem a falar comigo todos esses anos, apenas porque eu não me conformava com suas exigências. Agora, eles estavam de repente ansiosos para estar de volta em minha vida. Além disso, eles poderiam se gabar disso na frente de seus amigos da comunidade. Era um remédio amargo para engolir, e eu estava determinada a fazê-los ver as consequências de suas ações. Conversei com meu marido sobre meu plano, mas ele estava incerto sobre isso. Ele entendia porque eu menti, mas estava hesitante em começar as coisas com o pé esquerdo, já que ele ia conhecer meus pais pela primeira vez. Depois de alguma persuasão, ele finalmente concordou em seguir meu plano. Também entrei em contato com meu chefe, que era na verdade uma mulher e se tornou uma amiga próxima ao longo dos anos em que trabalhava na empresa. Expliquei a situação a ela, e ela achou as crenças dos meus pais bastante engraçadas. Pedi se poderíamos usar a casa dela por um dia, e ela concordou prontamente. Enviei a localização para meus pais e marquei uma reunião que eles haviam solicitado. No dia em que meus pais chegaram à casa, acreditando que estavam encontrando meu rico chefe, com quem eu aparentemente era casada, seus olhos se arregalaram ao observarem o tamanho da casa e o gramado expansivo. Meu marido e eu os cumprimentamos, e meu pai apertou a mão do meu marido com um entusiasmo exagerado. Minha mãe me abraçou e nos parabenizou pelo casamento. Meu marido, inicialmente hesitante, desempenhou seu papel impecavelmente. Ele cumprimentou meus pais com um sorriso caloroso e participou de pequenas conversas, fingindo ser o rico chefe que eles acreditavam que ele fosse. Sentamos para o almoço, e meus pais não puderam deixar de notar a equipe de empregados que trouxe nossos pratos. Meu pai começou a bombardear meu marido com perguntas sobre a casa, seus bens e como eu acabei com alguém de sua estatura. Apesar da irritação com a pergunta, meu marido, para manter a farsa, inventou uma história intricada sobre sua riqueza, sucesso e uma narrativa sobre como nos conhecemos, tudo parte de nosso elaborado ato. No meio da conversa, meu pai, incapaz de conter sua curiosidade, se inclinou com um brilho nos olhos e perguntou ao meu marido, Você sabe, eu sempre quis ter uma coleção de carros clássicos. Você tem algum carro vintage por aí que eu possa conferir? Meu marido entrou na brincadeira, dizendo a meu pai que, de fato, tinha alguns carros antigos. Eles partiram para explorar a coleção de carros do meu marido, que na realidade pertencia à minha chefe. Enquanto isso, minha mãe ficou para trás e, em um tom sussurrado, ela confidenciou em mim. Sabe, estamos tão felizes que você está casada com um homem rico, porque temos lutado para pagar as prestações da nossa casa. Ela admitiu, com os olhos cheios de preocupação. Tínhamos medo de perder nossa casa. Fiquei olhando para ela incrédula, enquanto ela continuava, sugerindo que agora que eu estava casada com meu marido rico, com uma casa enorme e uma coleção de carros antigos, eu poderia convencê-lo a ajudar com os pagamentos da hipoteca dela. Isso me atingiu como uma tonelada de tijolos. A única razão pela qual meus pais entraram em contato comigo depois de todos esses anos era porque eles acreditavam que poderiam se beneficiar da riqueza do meu suposto marido rico. Eles nunca se importaram realmente comigo. A realização foi um remédio amargo para engolir, e uma onda de emoção girou dentro de mim enquanto esperava meu pai e meu marido voltarem. Eu podia sentir a tensão no ar quando eles finalmente se juntaram a nós. Respirei fundo e decidi que era hora de ter uma conversa franca com todos. Me virei para meu pai e perguntei diretamente se o que minha mãe me disse era verdade. Ele hesitou por um momento e então respondeu, Bem, eu não esperava que você se casasse algum dia, muito menos com um homem rico. Agora que seu marido tem mais do que suficiente, não faria mal em nos ajudar um pouco com dinheiro. Tanto meu marido quanto eu ficamos chocados com as palavras que saíram da boca do meu pai. Meu pai continuou, explicando que não tinha dinheiro para pagar a hipoteca e não podia recorrer aos amigos em busca de ajuda porque isso prejudicaria sua reputação. Ao ver a desesperação dos meus pais e a suposição de que eles poderiam facilmente se beneficiar da suposta riqueza do meu marido, decidi levar minha vingança para o próximo nível, com um brilho malicioso nos olhos. Olhei para o meu pai e disse, Sabe de uma coisa, pai? Podemos ajudar você com a hipoteca, mas há uma condição. Você deve primeiro se desculpar publicamente comigo e reconhecer que estava errado ao cortar o contato comigo nos últimos oito anos. Você precisa fazer isso na frente de toda a nossa família e amigos em uma reunião que organizaremos. Meus pais ficaram surpresos, mas não é como se tivessem alguma opção. Relutantemente, concordaram com meus termos. Ao longo das próximas semanas, organizei uma reunião familiar onde convidei nossos parentes e amigos próximos para se juntarem a nós. Minha irmã não fazia ideia de todas essas circunstâncias e ficou surpresa que meus pais tivessem decidido entrar em contato comigo depois de tanto tempo. Certifiquei-me de manter minha irmã no escuro sobre meu plano de vingança, pois sabia que suas fortes convicções poderiam levá-la a contar tudo aos meus pais no dia do evento. Fiquei feliz em encontrar minha família estendida depois de tanto tempo e conhecer alguns amigos de longa data dos meus pais. Todos me parabenizaram pelo casamento com meu suposto chefe rico e continuaram perguntando se estávamos tentando ter filhos. Eu estava ficando irritada com suas perguntas fechadas, mas para manter a farsa, respondi a todas as perguntas com um sorriso educado. No meio da conversa animada, meu pai decidiu chamar a atenção de todos para um brinde. Ele se levantou da cadeira, erguendo o copo bem alto, e começou expressando sua felicidade por estar ali entre família e amigos. Parabenizou meu marido e a mim pelo casamento. Meu pai continuou com seu discurso, proclamando seu orgulho por como eu tinha transformado minha vida e agora estava casada. Ele falou sobre o constrangimento que sentirá inicialmente quando eu expressara meu desejo de seguir uma carreira e como eu supostamente tinha envergonhado a família na época. Ele declarou que agora escolheu me perdoar porque eu finalmente escolhi o caminho que ele e minha mãe desejavam desde sempre. A sala permaneceu em silêncio enquanto suas palavras pairavam no ar. E meu pai não fazia ideia de que esta reunião estava prestes a tomar um rumo que ele não tinha antecipado. Ao concluir seu discurso, a sala foi preenchida com um silêncio expectante. A maioria dos convidados acreditava que eu me levantaria para agradecê-lo por suas palavras, mas eu tinha intenções completamente diferentes em mente. Era hora de revelar o verdadeiro propósito desta reunião, esclarecer as coisas e finalmente abordar os oito anos de afastamento com todos os olhos em mim. Comecei a falar. Obrigada, pai, por suas palavras gentis e por estar aqui hoje. Há algo que preciso confessar na frente de todos. Enquanto eu falava, um murmúrio coletivo percorreu a sala. Eu sou casada com meu marido, continuei. Mas ele não é o dono da minha empresa. Minha chefe na verdade é uma mulher e uma amiga muito próxima minha. E foi, na verdade, a casa dela que vocês visitaram antes. A riqueza e o estilo de vida luxuoso que vocês viram eram todos uma farsa. Alguém mentiu para vocês que eu tinha me casado com meu chefe, e eu concordei com a mentira apenas para descobrir a verdadeira intenção de vocês. Então, insisti em ter esta reunião para que eu pudesse revelar a verdade sobre nossa família. O rosto do meu pai mudou de orgulho para choque, e houve um momento de silêncio atordoado. Eu relatei na frente de todos como meus pais cortaram o contato comigo por oito anos porque desaprovaram meu desejo de independência e a busca por uma carreira. Mas de repente, eles me ligaram do nada quando acreditavam que eu estava agora casada com o meu chefe, que supostamente era rico. Eu revelei a verdadeira razão, eles queriam nossa ajuda financeira, já que não podiam pagar pela própria casa. Eles haviam entrado em contato comigo depois de todos esses anos com a única intenção de se aproveitar da suposta riqueza do meu marido, e tentar me convencer a pedir a ele que pagasse por eles. Foi uma revelação chocante, já que todos registraram a verdade. Eu esclareci na frente de todos que, embora eu não estivesse casada com meu chefe rico, como meus pais assumiram, meu marido e eu tínhamos uma vida confortável com empregos igualmente bem remunerados. Eu enfatizei que a vida confortável que levávamos era resultado da minha decisão de me libertar deles e buscar uma carreira, em vez de me apressar no casamento e na maternidade. A sala foi preenchida com uma mistura de emoções, desde surpresa e descrença até compreensão e até decepção. Todos os olhos se voltaram para meus pais, que agora pareciam envergonhados e expostos. Os convidados começaram a sussurrar uns para os outros enquanto meu marido e eu nos levantávamos triunfantes e saíamos da reunião. Nosso trabalho ali estava feito, e um sentimento de satisfação me envolveu. Eu finalmente havia encerrado a farsa que meus pais mantiveram diante de sua comunidade o tempo todo. Tudo isso aconteceu na semana passada, e as consequências têm sido bastante reveladoras. Tenho recebido inúmeras ligações de pessoas desde o incidente, sendo que a maioria delas aplaude minha coragem em enfrentar meus pais e revelar a verdade diante de todos. Minha irmã e alguns parentes acham que fui longe demais. Humilhar meus pais diante de todos. Então, eu estou errada por mentir para meus pais sobre estar casada com meu chefe para que eu pudesse me vingar deles da maneira mais extrema? Atualização 1 Agradeço todas as respostas ao meu post. Depois de ler seus comentários e sugestões, senti a necessidade de ligar para minha irmã e compartilhar minha perspectiva. Expliquei a ela que eu tinha apenas 19 anos quando nossos pais me expulsaram, deixando-me com cicatrizes emocionais que persistiram por anos. A decisão deles de me cortar foi baseada apenas no meu desejo de buscar ensino superior e escolher uma vida diferente do que eles queriam. Foi uma experiência incrivelmente dolorosa para mim, tão jovem. Deixei claro que nunca olhei para a escolha dela de se casar com desdém, mas não era o caminho que eu queria seguir. Descrevi a dor que senti ao descobrir o real motivo pelo qual meus pais queriam se reconectar comigo depois de todos esses anos. Fiz a Celeste uma pergunta, perguntando se ela trataria seus próprios filhos de maneira diferente e os cortaria se tomassem uma decisão que ela não gostasse. Ela respondeu solenemente com um não. Apontei que, como mãe, ela deveria entender que o que meus pais fizeram comigo foi extremamente errado. Por isso, senti a necessidade de ensiná-los uma lição que não esqueceriam. Minha irmã, após ouvir o meu lado da história, expressou simpatia pelas dificuldades que enfrentei. Eu sempre mantive meus sentimentos para mim mesma, então ela não tinha compreendido totalmente a extensão da minha luta. Celeste admitiu que não tinha ideia de como eu me sentia todos esses anos e agora entendia por que tomei as ações que tomei. Embora ela não pudesse totalmente apoiar minha vingança, ela me assegurou que não levaria isso contra mim. Fiquei feliz após a minha conversa com minha irmã. Quanto aos meus pais, eles não entraram em contato comigo desde o incidente, e eu não tenho planos de iniciar o contato com eles primeiro. Dado o modo como expus a verdade deles, só posso imaginar que estão fervendo de raiva. Resta saber se refletirão sobre suas ações e tentarão reconstruir nosso relacionamento fraturado ou continuarão me culpando por suas ações. Por enquanto, mantenho minha decisão de trazer essas questões à luz e espero que tenham aprendido uma lição valiosa. Minha mãe entrou em contato comigo hoje enquanto eu estava no trabalho. Ela expressou como ela e meu pai se sentiram humilhados na frente de todos, com meu pai alimentando raiva contra mim. Ela continuou me repreendendo por mentir para eles, mas lembrei a ela que eu apenas concordei para descobrir as intenções enganosas deles. Minha mãe tentou justificar suas ações, explicando que acreditavam que eu finalmente ia se conformar à ideia deles de uma boa moça, desistindo da minha carreira e focando na minha família. Deixei claro que não tinha intenções de fazer isso, especialmente com a estabilidade financeira que havia alcançado e a perspectiva de uma promoção na minha empresa no horizonte. Reiteirei que não tinha arrependimento sobre minhas ações, pois apenas revelaram a verdadeira fachada dos meus pais. Ela também compartilhou que alguns parentes e amigos nossos estavam falando sobre eles agora, e alguns expressaram para meus pais que o que fizeram comigo há oito anos atrás estava errado. Essa revelação pareceu ter enfurecido ainda mais meu pai. Eu não queria continuar tendo essa conversa com minha mãe, pois sabia que não levaria a lugar algum. Então, desliguei a ligação. Não queria continuar tendo essa conversa enquanto estava tentando trabalhar. Meus pais eram teimosos, e eu também. Eu estava apenas feliz que as consequências da reunião estavam criando ondas de mudança, não apenas dentro da nossa família, mas também dentro do círculo mais amplo de pessoas que estavam cientes da situação. Atualização 2. Passaram-se três meses desde a minha última atualização, e muitas coisas aconteceram desde então. Seguindo o conselho de muitos de vocês, decidi iniciar a terapia. Percebi que não estava lidando com o afastamento dos meus pais de maneira saudável, e o ressentimento persistente havia sido um fardo pesado por anos. Embora eu tenha exposto a verdade sobre suas intenções, não queria continuar mantendo esse ressentimento. A terapia tem sido um passo em direção a encontrar uma maneira mais saudável de lidar com meu passado e minhas emoções. Quanto aos meus pais, concordaram em se sentar e ter uma conversa comigo, em grande parte devido aos apelos sinceros da minha irmã. Eu estava inicialmente relutante em encontrá-los, mas meu marido me encorajou a lhes dar uma chance. Todos nós nos reunimos na casa da minha irmã e eu escolhi permanecer em silêncio enquanto meus pais se sentavam para iniciar a conversa. Minha mãe começou expressando seu arrependimento pelos nossos encontros anteriores, o que realmente me surpreendeu. Ela admitiu que tinha feito muita reflexão interior e percebido que suas ações me machucaram profundamente, e agora entendi a dor que causou. Meu pai, que havia permanecido em silêncio até então, reconheceu que cortar o contato comigo oito anos atrás tinha sido um erro e que estavam determinados a se redimir. Ele explicou como o compromisso forte deles com suas crenças os impediu de ver as coisas do meu ponto de vista. Eu permaneci cautelosa, optando por ouvir mais do que falar. As palavras deles pareciam vir de um lugar de reflexão genuína, o que foi um começo positivo para a nossa conversa. Meus pais compartilharam como estavam buscando orientação da comunidade deles, o que os ajudou a enxergar o erro das ações deles. Embora fosse desafiador, eu entendia que era o primeiro passo em direção a alguma forma de reconciliação. Minha irmã parecia aliviada com o progresso da conversa. Ela tinha sido uma presença silenciosa, mas solidária durante nossa discussão, e sua esperança por um vínculo renovado entre meus pais eu era evidente em sua expressão. Ver o otimismo dela me deu alguma garantia de que talvez, com o tempo e esforço, nossa família possa encontrar uma maneira de curar e se reconectar um dia. Apesar dos desafios à frente, era reconfortante pensar que estávamos dando passos para reparar a divisão que nos separou por oito longos anos. Continuarei a frequentar a terapia e permanecerei aberta à possibilidade de reconciliação com meus pais no futuro. Embora eu aborde isso com cautela, para aqueles que estão se perguntando sobre meu marido, estamos indo muito bem em nosso casamento. Nossa vida de casados tem sido tranquila até agora, e ele sempre apoia minhas decisões. Sou realmente sortuda por ter um parceiro que me ama tanto, e estou ansiosa para envelhecer ao seu lado. Não estamos pensando em ter filhos agora, mas estamos abertos à ideia. No momento, estamos apenas aproveitando nossas vidas e viajando pelo mundo juntos. Isto nos leva ao fim desta história. Não consigo entender por que essas pessoas expulsam os filhos, por não se alinharem com os seus objetivos de vida. Não é como se a autora fosse viciada em drogas, ou estivesse prejudicando alguém ativamente. Casar e criar uma família não são coisas ruins em si, mas devem ser o resultado do amor entre duas pessoas, e não de pressão dos pais ou religião. Imagine não falar com seus pais por oito anos, e a única razão pela qual eles querem conversar é porque alguém lhes disse que você se casou com um cara rico e que eles precisam de dinheiro. A autora não estava errada de forma alguma por fazer o que fez, e seus pais precisavam de um choque de realidade para perceberem o quão horrível foi a atitude deles. Felizmente, eles reconheceram seus erros e estão dispostos a se redimir. Se você gostou deste vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.